Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Introdução Lembrar é fácil para quem tem memória. Esquecer é difícil para quem tem coração. William Shakespeare Mitos Antes de iniciar a explanação sobre meus sistemas de memória, quero esclarecer algumas dúvidas e mitos pertinentes à memorização. Mito 1 Memória é uma coisa única Utilizamos o termo memória para nos referir a qualquer tipo de lembrança. Uma sequência numérica, eventos futuros, dados estatísticos, a data de aniversário de seu casamento, um filme ou até mesmo a fórmula de Bhaskara. No entanto, para o cérebro, cada uma dessas lembranças é algo completamente diferente. Ou seja, você pode ter uma excelente memória para cartas de baralho, mas isso não é garantia de que se lembrará de levar para casa algo que seu cônjuge lhe pediu horas antes. Você pode ser um excelente professor de matemática, conhecedor de muitas fórmulas e teoremas matemáticos, mas nada garante que seja capaz de se lembrar da data de aniversário de seu casamento. Assim, você precisará utilizar uma técnica completamente diferente para cada tipo de informação a ser memorizada, motivo pelo qual este livro é dividido em capítulos, cada um dedicado a uma técnica diferente. Mito 2 Muitas pessoas criam a expectativa de que técnicas de memória sempre serão a solução para a dificuldade em memorizar adequadamente. Na verdade, esse é um pensamento equivocado. Conforme você vai aprender em nosso curso, muitos dos problemas de memória não se solucionam com técnicas mnemônicas. Por exemplo, se você tem problemas para estudar para provas ou concursos, talvez seu problema se resuma a um sistema ineficiente de revisão ou ao fato de você não saber fazer anotações ou resumos. A boa notícia é que este livro dá soluções para todos esses problemas. Mito 3 Prefiro entender a memorizar Frequentemente, escuto algum comentário como este. Técnicas de memória? Bobagem. Prefiro entender. Técnicas de memória, de fato, não facilitam a compreensão. No entanto, não é para isso que elas servem. Técnicas mnemônicas devem ser utilizadas para memorização de dados desconexos e arbitrários. Suponha que você está estudando remédios constitucionais. Artigo 5º da Constituição. Ao se deparar com o mandado de segurança, você descobre que o prazo para sua impetração é de 120 dias da ação ou da omissão causadora do dano, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado. Ora, por que 120 dias? Esse prazo é um dado arbitrário. Podia ser de 90, 100, 110 ou até mesmo de 150 dias. Não é possível compreender o motivo pelo qual esse prazo é de 120 dias. E, nesse caso, o único recurso é a memorização desse dado. Para isso, você tem duas opções. Utilizar de força bruta, isto é, repetir, 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 de maneira mecânica e cansativa. Utilizar alguma técnica de memorização. Particularmente, prefiro a segunda opção. Mito 4. Técnicas de memória tornam as coisas fáceis. Ao me assistirem na TV, realizando alguma proeza que envolva minha memória excepcional, é comum as pessoas pensarem que existe algum truque por trás disso. Se houvesse, bastaria a qualquer pessoa aprender esse truque para que todos os seus problemas de memória se resolvessem. Concordo que existem diversas estratégias e técnicas capazes de tornar excepcional a memória de alguém. No entanto, uma super-memória é uma habilidade aprendida e, como tal, requer treino e certo esforço. Desse modo, não há uma maneira fácil de obtê-la. Entenda. Técnicas de memória não tornarão a memorização mais fácil. Ao contrário, na maioria das vezes, essas técnicas irão requerer muito esforço e dedicação. Em contrapartida, elas tornarão a memorização mais eficaz. Mito 5. Algumas pessoas estão fadadas a ter péssima memória. Se você leu com atenção o mito 1, já sabe que memória fraca é mito. Se o que chamamos de memória é algo constituído de diversos processos diferentes, não faz sentido pensar em memória fraca. Ao pensarmos em cada domínio da memória, memorização de números, de rostos, de fatos, de eventos futuros, é óbvio que constatamos a existência de pessoas mais inclinadas à memorização de um tipo de informação do que de outro. No entanto, com a utilização das técnicas mnemônicas, todos podem melhorar a memória para todos os tipos de informação, de modo que a sina da péssima memória também é mito. Por outro lado, uma pessoa com boa memória natural para números, por exemplo, capaz de memorizar até 12 dígitos, está longe de ter a vitória garantida em uma prova de memorização, seja um evento mundial em que se tem de memorizar centenas de dígitos, seja uma prova de faculdade. Esse certamente é um tema polêmico, pelo menos entre os leigos, uma vez que a comunidade científica já estabeleceu um consenso quanto ao tema. Ao contrário do que se imagina, a memória fotográfica é um mito. Suponha que você me apresente uma figura com diversos detalhes. Se tiver tempo, posso utilizar algum sistema para codificar cada detalhe em minha memória, passando com louvor em qualquer sabatina que envolva essa figura. No entanto, se não tiver tempo suficiente para aplicar algum sistema de memória, eu jamais conseguiria identificar mentalmente os pormenores da figura. Em um artigo científico sobre campeões de memória, descobriu-se que estes, ao memorizar sequências de flocos de neve, obtiam a mesma pontuação que os leigos. O motivo? Tratava-se de um tipo de informação para a qual os campeões não possuíam qualquer sistema de memorização. Mito 7 Suplementos naturais para a memória não têm contraindicação. Em minha adolescência, nos anos 1990, a banda chamada Planet Hemp, liderada pelo rapper Marcelo D2, fazia diversas canções que defendiam a descriminalização e a liberação da maconha. E uma delas, chamada Legalize Já, tinha o seguinte refrão. Legalize já, legalize já, porque uma erva natural não pode te prejudicar. Hoje, há diversos argumentos a favor da descriminalização da maconha, mas não o divulgado pela banda, por ser extremamente falacioso. Basta dizer que produtos 100% naturais, como estriquinina, recina, tetratoxina, oleandrina e aneriantina, por exemplo, são venenos. O fato de ser natural não significa que não seja prejudicial. Frequentemente, vejo alguém dizer que está tomando ginkgo biloba, ginseng, guaraná em pó ou qualquer outro remédio natural para a memória. Infelizmente, ainda faltam estudos que comprovem a eficácia desses remédios. Além disso, o fato de serem naturais não os torna isentos de contraindicações, pois, de qualquer forma, são compostos químicos. Consulte o seu médico antes de tomar qualquer uma dessas substâncias. Mito 8 Neurônios não se regeneram na idade adulta. Por muito tempo, acreditou-se que neurônios não se regeneravam na fase adulta. Ou seja, quando essas células morriam, não eram repostas. No entanto, há alguns anos, cientistas descobriram que até mesmo os adultos podem produzir novos neurônios e que muitos deles nascem na região do hipocampo, região do cérebro responsável pela consolidação das lembranças. Obviamente, essa regeneração celular é extremamente limitada, mas já é uma esperança de solução para doenças degenerativas no futuro. Mito 9 Uma memória treinada jamais se esquece Algumas pessoas pensam que, após treinar a memória, nunca mais se esquecerão de nada. Na verdade, ao treinar a memória, você será capaz de lembrar-se das coisas que quiser se lembrar. Desse modo, se ao deparar com uma informação, você não utilizar alguns dos sistemas de memorização que estão apresentados neste livro, você esquecerá dela normalmente. Princípios básicos Existem alguns princípios básicos por trás de praticamente todas as tarefas que envolvem a memorização. Entendo que você esteja ansioso para conhecer meus sistemas de memorização, mas os princípios descritos a seguir podem ser aplicados para ajudá-lo a se lembrar de praticamente qualquer coisa, independente da técnica utilizada. Os sistemas mnemônicos, a serem descritos posteriormente, também utilizam esses mesmos princípios. Monitorando a memória O monitoramento da memória é um hábito que está por trás de todas as estratégias mnemônicas. Se você não monitorar sua memória, como reconhecerá a necessidade da aplicação de alguma estratégia mnemônica? Crianças não costumam monitorar a memória. Apesar de terem bastante confiança em sua habilidade em lembrar-se das coisas, elas não costumam reconhecer a necessidade do uso de estratégias mnemônicas. O raciocínio delas é mais ou menos este. Se me lembra agora, por que não me lembraria depois? Com o passar do tempo, as crianças percebem que a memória pode falhar e aprendem a lidar com isso. O monitoramento da memória é um hábito instintivo. Quantas vezes você já não se viu criando músicas ou histórias mirabolantes para poder se lembrar de uma fórmula de matemática ou de um evento histórico importante? Isso não faz sentido. Um dos fatores determinantes para a aprendizagem é o quanto a informação a ser adquirida faz sentido para o aluno. Quanto mais sentido fizer, mais fácil será a sua aquisição. Uma alternativa para a aprendizagem baseada em princípios e significados seria a decoreba, técnica em que o aluno simplesmente repete de maneira mecânica a informação a ser lembrada, sem qualquer esforço para torná-la mais inteligível, ou seja, para aprendê-la. Lembre-se, técnicas de memorização devem ser utilizadas principalmente para a memorização de dados arbitrários e desconexos. Caso seja possível compreender os princípios por trás de uma informação, é importante que se faça isso antes de lançar mão de qualquer técnica de memória. Palavras são mais facilmente memorizáveis do que sílabas aleatórias. Analogamente, palavras concretas são mais facilmente memorizáveis do que palavras abstratas. Por conseguinte, palavras de alguma forma tipificadas em categorias são memorizadas mais facilmente do que palavras aleatórias. E, por fim, frases com sentido serão memorizadas com mais facilidade do que palavras, ainda que previamente categorizadas. Suponha que você deseje memorizar a quantidade de membros do Supremo Tribunal Federal, STF, que é 11. Você pode utilizar as iniciais que formam a sigla STF e criar o seguinte macete. Somos um time de futebol. Bem, não existe nenhuma relação entre o STF e futebol, mas o macete dá algum tipo de significado ao número de membros, e isso facilita a memorização. Um time de futebol possui 11 jogadores. Logo, você se lembra de que a quantidade de membros do STF é 11. Acrônimos. Acrônimo é a palavra formada com as letras ou sílabas iniciais de uma sequência de palavras pronunciada sem soletração. Suponha que você esteja estudando para concursos e precise memorizar os fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos Para memorizar esses fundamentos, você pode criar um acrônimo com as iniciais de cada um deles. Ao memorizar esse acrônimo, a evocação dos fundamentos se torna bem mais fácil. Familiaridade Em geral, quanto mais familiar um assunto for para você, mais fácil será sua memorização e compreensão. Por exemplo, suponha que você está assistindo ao programa Ana Maria Braga e ela apresenta uma receita especial de mousse de maracujá. Caso seja um aficionado por gastronomia, você conseguirá memorizar facilmente a receita sem ter de anotá-la. Em contrapartida, se cozinhar não for o seu forte, você terá de anotar a receita caso queira fazê-la depois. Rimas Rima é o nome dado à semelhança entre os sons de duas ou mais palavras. Em países de língua inglesa, seu uso é muito comum para facilitar o aprendizado. Veja uma rima utilizada nos Estados Unidos para a memorização do número de dias de cada mês do ano. 30 dias têm setembro, abril, junho e novembro. Todos os restos têm 31. Sabe febreio com 28 dias clear e 29 cada ano. Esse é apenas um exemplo de como as rimas podem ser utilizadas para a memorização de dados desconexos e ininteligíveis. Ao criar uma rima, você dará a esse material um maior sentido e, consequentemente, a memorização se tornará mais fácil. Além disso, pesquisas indicam que palavras que rimam são excelentes gatilhos de memória para a evocação precisa de alguma palavra esquecida. Imagine que você queira se lembrar da palavra dromedário e alguém lhe apresente uma lista com as seguintes palavras abecedário, calendário, salário, ferroviário, horário, protozoário. Ainda que tais palavras não possuam qualquer relação semântica com dromedário, são grandes as chances de você se lembrar da palavra que esquecera. Paródias Paródia é a criação de uma nova letra para uma música já existente. Alguns professores utilizam esse recurso para ensinar aos seus alunos conteúdos com muitos dados desconexos a serem memorizados. As paródias funcionam bem no processo de aprendizagem, pois permitem que ocorra uma associação entre o assunto a ser memorizado e a música, cuja melodia já é previamente conhecida. Caso você seja concurseiro, visite o site www.mapasdodireito.com.br e baixe gratuitamente diversas paródias jurídicas. Padrões Se você conseguir identificar algum padrão ou regra que envolva o material a ser aprendido, certamente conseguirá memorizá-lo mais rapidamente. Por exemplo, Suponha que você deseje memorizar o seguinte número de telefone 555-44-651 Nesse caso, você pode pensar nos seguintes padrões. O número em questão possui um grupo de três números iguais 5 e dois números iguais 4. O primeiro grupo de números iguais possui três elementos e o segundo dois, sendo que esses grupos são constituídos de números consecutivos em ordem inversa. O próximo número a ser memorizado, 65, pode ser a idade de algum conhecido como seu pai ou seu avô. Caso não conheça ninguém com 65 anos, procure lembrar-se de que o número 6 é imediatamente superior a 5, o número que inicia a série. O 1 pode ser lembrado como resultado da seguinte operação, 6 menos 5 igual 1. Esses são alguns exemplos dos diversos padrões que envolvem os números apresentados. Como você pode ver, reconhecer os padrões torna a tarefa de memorização bem mais fácil. Agora, suponha que você deseje memorizar a seguinte sequência numérica. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 5. Como você ainda não foi apresentado aos meus sistemas de memorização, certamente a tarefa não será das mais fáceis. Mas vou lhe apresentar a mesma sequência de outra forma. Talvez facilite. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Conseguiu identificar o padrão? Na verdade, trata-se de uma sequência numérica que se inicia que se inicia por dois números 1 e, em seguida, cada número será soma dos dois anteriores. Então, o terceiro número é 2 e foi obtido pela soma dos dois primeiros números da sequência. O quarto é 3, obtido pela soma do segundo e do terceiro números da sequência e assim por diante. Ter conhecimento desse padrão nos permite compor todos os números da sequência e a memorização se torna bem mais fácil. O uso de padrões não se limita à memorização de dígitos. Em xadristas experientes, por reconhecerem diversos padrões de jogadas, conseguem jogar até mesmo sem olhar para as peças. Organização. Que utilidade teria um dicionário em que as palavras estivessem arranjadas aleatoriamente em vez de alfabeticamente ordenadas? A razão pela qual conseguimos encontrar facilmente palavras no dicionário é porque lá elas estão dispostas de acordo com uma ordem conhecida. Nossa memória funciona da mesma maneira e para exemplificar melhor esse funcionamento, realizaremos um teste rápido de memorização. Para isso, preciso que você disponha de um cronômetro e marque-o em contagem regressiva de um minuto enquanto realiza a tarefa a seguir. Relacione todos os estados brasileiros. Por favor, não continue a leitura sem concluir esse teste. Ainda que os estados brasileiros não tenham qualquer relação com o nosso treinamento de memória, é importante que você faça o exercício. ao contrário do que imaginou, esse teste de memória não avaliará o número de respostas corretas, mas, sim, a maneira como você relacionou cada estado. É pouco provável que os tenha relacionado de maneira aleatória. Possivelmente, tenha-se valido de algum critério geográfico para fazê-lo. Observe suas respostas. Provavelmente, você agrupou os estados de acordo com a região em que se encontram. Também é possível que tenha iniciado sua lista pelos estados para os quais já viajou ou, ainda numa possibilidade mais remota, que os tenha relacionado em ordem alfabética. Vamos a outro exercício. Relacione algumas palavras iniciadas pela letra N. Certamente, você utilizou algum critério para relacionar essas palavras e o mais provável é que as tenha escolhido pela ordem alfabética, começando pelas iniciadas por NA, indo, em seguida, para as iniciadas em NE, depois em NI, e assim por diante. Outra possibilidade é que você tenha iniciado a lista pelos nomes das pessoas próximas a você iniciadas pela letra N. Caso o nome de alguém da sua família ou de um grande amigo comece por N, são grandes as chances de que ele tenha sido escolhido. Vamos a um último teste. Relacione alguns nomes de frutas. Com certeza, esse foi o teste mais fácil. Como as frutas compartilham uma mesma categoria, sua evocação é bem mais natural que a dos estados brasileiros ou até mesmo das palavras iniciadas com N. Como você pode constatar, nossa memória requer algum tipo de organização para conseguir uma evocação precisa. Se a informação que você precisa memorizar estiver uma completa bagunça, você dificilmente conseguirá retê-la. Fenômeno da recência e da primazia Ao memorizar uma lista de palavras, a ordem em que elas se encontram pode afetar a eficácia no processo de memorização. Por exemplo, suponha que lhe seja apresentada uma lista de palavras. As palavras do início e as do final dessa lista serão mais facilmente memorizáveis do que as palavras do meio. O fenômeno da recência e da primazia é afetado pela quantidade de tempo disponível entre a memorização e a evocação. Se a evocação ocorrer logo após a memorização é mais provável que os últimos itens da lista sejam mais facilmente lembrados que os primeiros. No entanto, se existir uma pausa entre a memorização e a evocação, é mais provável que os primeiros itens sejam mais facilmente lembrados. Independentemente do tempo entre a memorização e evocação, os primeiros e últimos itens da lista serão sempre lembrados mais facilmente que os que estiverem no meio. Existem algumas maneiras de se valer do efeito da primazia e da recência para facilitar a memorização. Se a informação a ser memorizada não possuir uma ordem pré-determinada para a sua aprendizagem, você pode rearranjá-la, de modo que os assuntos mais complexos fiquem para o final da sessão de estudos. Caso contrário, poderá simplesmente dedicar mais atenção e tempo ao estudo dos assuntos encontrados no meio da sessão. Princípio da associação Qualquer lembrança para ser evocada precisa de um gatilho, de algo que lhe permita surgir em sua mente. Suponha que você está no shopping e escuta uma música que o faz lembrar-se de sua namorada. A música foi o gatilho para a lembrança. O princípio da associação permite que criemos, ainda que artificialmente, um gatilho de memória envolvendo o que desejamos memorizar. Você é capaz de desenhar a Itália? E a Bolívia? E a Venezuela? Ainda que a Bolívia e a Venezuela estejam mais próximas do Brasil, você provavelmente achará mais fácil desenhar a Itália. O motivo? Você sabe que a Itália tem o formato de uma bota. Nesse caso, a bota é o gatilho para a lembrança do formato da Itália. Esse exemplo ilustra muito bem o uso da associação. Associar é criar algum vínculo entre aquilo que você deseja memorizar e o que você já sabe, criando um novo gatilho que anteriormente não existia. Ao utilizar meus sistemas de memória, você aprenderá a criar associações inusitadas envolvendo a informação que deseja memorizar. Fique ligado. Pensar em assuntos correlatos é uma técnica em que a associação pode ajudá-lo a lembrar-se de informações que você tem certeza de que estão armazenadas, mas não consegue acessar de maneira precisa. Essa técnica consiste em pensar sobre tudo aquilo que possa estar relacionado à informação perdida, incluindo o contexto em que ela foi memorizada. Trata-se de uma das únicas técnicas que podem ser aplicadas no processo de evocação em vez do dememorização. Imagine que você perdeu a chave do seu carro. Pensar na maior quantidade possível de informações relacionadas à chave pode conseguir evocar com precisão sua localização. Nesse caso, você pode imaginar a chave em sua mente, lembrando-se de seu peso, de sua temperatura e até mesmo de seu gosto. Você também pode se lembrar dos diversos contextos em que utilizou a chave do carro pela última vez, e todas essas informações podem disparar a lembrança sobre sua localização. Agora, imagine que você quer se lembrar do nome de algum colega de trabalho. Procurar visualizar o rosto desse colega, o ambiente em que ele trabalha, os nomes dos colegas que trabalham com ele, ou até mesmo sua voz, podem também disparar a lembrança do nome que insiste em permanecer na ponta da língua. Técnica de pensar em assuntos correlatos costuma ser utilizada durante depoimentos de testemunhas criminais. Ao serem orientadas a imaginar a cena do crime, elas, muitas vezes, conseguem resgatar lembranças que antes estavam perdidas em sua memória. Visualização Quantas portas há em sua casa? Para responder essa pergunta, você provavelmente procurará visualizar sua casa mentalmente e, em seguida, contará o número de portas. Agora, me diga, que roupa você usou na festa de casamento de seu amigo? Mais uma vez, você utilizará o recurso de visualização para procurar responder corretamente. Em geral, imagens são mais facilmente memorizáveis que palavras ou sons, porque costumam ser mais facilmente visualizáveis que estes. Além disso, qualquer imagem já possui automaticamente dois códigos de memória. A imagem propriamente dita, o nome da imagem. assim, uma boa estratégia de memória é buscar visualizar a informação durante o processo de visualização. Por exemplo, se você deseja memorizar a palavra cérebro, não visualize as letras que formam a palavra, mas procure visualizar o cérebro com todos seus componentes. Ao longo deste livro, você aprenderá sobre o uso de diversas técnicas e muitas delas se valem do recurso da visualização. A seguir, conheça algumas dicas para tornar o processo de visualização bem mais poderoso. 1. Localização Nunca crie imagens soltas, mas situe-as em locais que você conheça bem. Se for para imaginar um coelho, por exemplo, imagine-o no seu quarto, na sua universidade, ou até mesmo no jardim da sua casa, mas nunca solto em um espaço vazio. 2. Sinestesia Sinestesia refere-se à mistura de sentidos. Todas pessoas dotadas de supermemória ou que trabalham fazendo apresentações mnemônicas desenvolvem uma grande sensibilidade para todos os sentidos, misturando-os para conseguir evocar com segurança os fatos memorizados. Para conseguir uma supermemória, é necessário que você treine regularmente os seguintes sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato, visão espacial. 3. Movimento Em qualquer associação mental, a fixação é maior se imaginarmos movimentos amplos e rápidos. 4. Simbolismo Substitua palavras abstratas ou termos técnicos por outras que sejam fáceis de imaginar. Assim, se lhe for pedido para memorizar a palavra paz, melhor imaginar uma pomba. Caso queira memorizar a palavra violência, imagine um revólver ou algo associado à violência. 5. Sensualidade Todos nós temos uma excelente memória nessa área. Não se sinta constrangido em utilizá-la. 6. Humor Imagens divertidas são mais facilmente retidas na memória. Divirta-se com suas imagens mentais. 7. Desproporção e exagero Imagens fora de proporção ou ilógicas fixam mais facilmente em nossa memória. Por exemplo, se você for imaginar um elefante e uma barata, pense em uma barata enorme e um elefante minúsculo. 8. Cores Sempre que possível, torne suas imagens mais coloridas para facilitar sua retenção. Contexto Em geral, ao lidarmos com técnicas de aprendizagem acelerada, existe uma preocupação com dois fatores básicos. O que se aprende e como se aprende. Nesse momento, trataremos de um terceiro fator, pouquíssimo abordado. O contexto da aprendizagem. O contexto de aprendizagem refere-se às contingências e condições psicológicas em que a aprendizagem e a evocação acontecem. Segundo pesquisas, existe uma forte relação entre o contexto de aprendizagem, aquisição da informação, e o da evocação do mesmo material. Um estudo identificou que informações aprendidas dentro d'água em traje de mergulho eram evocadas mais facilmente dentro do mar e com o mesmo tipo de traje do que fora d'água e com outra indumentária. Assim, de acordo com a lei do efeito do contexto, aquilo que é aprendido em determinado contexto será evocado mais precisamente em um contexto similar do que em um completamente diferente. De alguma forma, durante a aprendizagem, o contexto gera gatilhos de acesso à informação aprendida. Imagino que ninguém tenha interesse em aprender alguma coisa no fundo d'água, em traje de banho. No entanto, essa pesquisa traz uma importante implicação para a criação de uma rotina de estudos. Estudantes se lembram mais facilmente quando testados no mesmo ambiente em que estudaram. Com o objetivo de identificar o poder do contexto na aprendizagem, foi feita uma pesquisa diferente, na qual os estudantes foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo memorizou diversas listas de palavras, cada uma em uma sala diferente. E o segundo estudou as mesmas listas de palavras, mas todas na mesma sala. Quando os dois grupos foram testados em uma sala diferente, o primeiro obteve o resultado mais satisfatório. E a hipótese criada para explicar esse fenômeno foi que, após estudar em várias salas diferentes, esse grupo criou uma variedade maior de gatilhos contextuais, promovendo uma maior flexibilidade durante a evocação. Assim, ao estudar em diversos contextos diferentes, esses estudantes se tornaram menos dependentes do contexto de aprendizagem. Como você pode usar os efeitos do contexto em suas sessões de estudo, veja as possibilidades relacionadas a seguir. Pratique no mesmo ambiente em que você será testado. Dessa maneira, durante o teste, você terá à sua disposição os mesmos gatilhos criados durante a sessão de aprendizagem. Por exemplo, é recomendado que estudantes tenham algumas sensões de estudo ao mesmo ambiente em que ocorrerá a prova. Essas recomendações também são válidas em outros contextos de aprendizagem. Imagine que você precise fazer uma apresentação pública, uma peça de teatro, declamação de poesias, discurso. Nesse caso, ao ensaiar no mesmo local em que será realizada a apresentação, o processo de evocação será otimizado. Se não puder usar a primeira estratégia, procure praticar em um ambiente o mais semelhante possível àquele em que será feita a prova. Por exemplo, se você for ensaiar uma aula expositiva, é melhor fazê-lo em uma sala de aula parecida com a que você ministrará a aula, a fim de gerar gatilhos contextuais similares ao que estarão presentes durante a aula propriamente dita. Use o efeito do contexto durante sua prova. Se você tiver algum lapso de memória em determinada questão, feche os olhos e imagine que está no mesmo ambiente em que estudou a informação que está buscando. Assim, as chances de surgir algum gatilho que resolva seu problema são maiores. Quando as condições do ambiente da prova forem desconhecidas, procure se imunizar em relação a mudanças contextuais, praticando em vários contextos diferentes. Assim, sua dependência em relação ao ambiente será bem menor. Conclusões Agora, você já sabe como sua memória funciona. Desse modo, ainda que não utilize nenhuma técnica específica, você já saberá algumas estratégias para torná-la bem mais eficaz. A seguir, você aprenderá diversas técnicas específicas, mas não se esqueça de aplicar os princípios contidos neste capítulo durante a utilização de cada uma delas. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal, não se esqueça de se inscrever